Os textos de Deuteronômio 10 e 31 enxergam a construção da arca de outra maneira, e isso é importante a gente começar a prestar atenção, porque não existe uma única descrição da arca, não existe uma única tradição da arca na Bíblia, então a gente precisa sempre lembrar que os textos bíblicos não formam uma unidade, são textos que foram juntados posteriormente, então a gente precisa identificar as diferenças entre esses textos, diferente de Êxodo 25 a 31, já os textos de Deuteronômio 10 e 31 vão ter uma outra maneira de falar sobre a construção da arca, ali a arca é feita apenas de madeira de acássia, não é feita de ouro, veja, preste atenção no texto, e muitas vezes até os tradutores têm a tendência de botar coisa onde não tem, Deuteronômio ali não fala de uma arca de ouro, nesses capítulos 10 e 31, fala de uma arca de madeira de acássia, que serve de depósito das tábuas da lei, de acordo com Deuteronômio 10, umas 5 arcas servem de baú para as novas tábuas da lei, escritas por Javé depois que Moisés quebra as primeiras, 1 Reis 8, 6 a 9, vai relatar a introdução da arca no templo construído por Salomão, aqui em 1 Reis a arca é novamente colocada em conexão com os querubim, veja como muda a tradição, se está em conexão com os querubim, nesse contexto de reis, com o templo construído por Salomão, você está identificando ali uma tradição sacerdotal pós-exílica, porque os querubim sobre a arca vão ser somente da tradição pós-exílica, ok? Só que, ao contrário dos textos sacerdotais, os querubim não estão ligados diretamente à arca, é importante que a gente também saiba que os querubim servem como um tipo de gênio protetor, como em Deuteronômio 10, a arca contém também as tábuas da lei. E é importante a gente saber que esses querubim, eu falo sobre os querubim no curso O Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, que aí eu mostro as imagens do que se entendia por querubim no contexto da antiguidade, beleza? Então, veja que a gente tem que começar a prestar um pouco mais de atenção aos textos, para não se confundir e não lidar como se eles tivessem uma única narrativa. Já o livro de Crônicas transmitiu os textos, né? E veja que a gente precisa entender que existe uma ideia deuteronomista que é recuperada pela teologia do cronista, né? E o livro de Crônicas transmite os textos mais recentes, posteriores, ou seja, do discurso bíblico sobre a arca. Ele sublinha a função litúrgica da arca, que é diferente da função de guerra, tá? E a importância do serviço dos levitas, que é uma instituição posterior. Os autores e redatores das Crônicas adicionam passagem sobre a arca que não aparecem nos livros de Samuel e Reis. Então, você vê um acréscimo às tradições da arca nos textos de Crônicas. Esses acréscimos insistem sobre o papel dos levitas, sobre a ideia também da arca, da aliança divina sobre a arca, né? Em torno desse objeto. Os levitas, então, eles aparecem em Deuteronômio 10 e 31 como portadores da arca. E veja como é muito confuso se você não prestar atenção nessas mudanças, ok? Isso é muito difícil e a gente precisa tomar cuidado, tá bem? Então, não há dúvidas de que os textos sacerdotais deuteronomistas e cronistas mostram transformações do papel original da arca. Então, isso é importante que a gente perceba, tá? Essa transformação pode ser notada em 1ª Reis 8. De acordo com 1ª Reis 8, 9, na arca havia só as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe. Quando você lê isso aqui, é muito fácil você não perceber algo. Perceba de novo o texto que está entre aspas ali, 1ª Reis 8, 9. Na arca havia só as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe. A ênfase em só, por que que ali tem o só? Então, ele não está dizendo o que tinha na arca. Diz que ali, naquele momento, só tinha isso. Então, a ênfase em só tinha, né? A palavra só ou somente torna plausível a hipótese, e essa hipótese é do Thomas Homer. Ah, eu estou falando isso porque, às vezes, né? Eu tenho que trazer pesquisa de homens aqui, porque se eu falar, a maior parte do povo finge que não está ouvindo. Mas essa hipótese aqui não é minha, é do Thomas Homer, tá bem? Aí vocês podem acreditar. Só para dar uma ajuda no argumento, porque só eu falando, às vezes, não é suficiente. Então, vai tomar plausível a hipótese de que os autores deuteronomistas, sacerdotais e cronistas tinham realizado uma releitura da função original da arca. E que, em algum outro momento, poderia não ter só isso dentro da arca. Ok? Isso é importante. Ok. Ok. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto